Entendeu? Então, tô em cima do oponente, né? Tô tentando brigar, às vezes, até pela americana aqui. O cara resiste, joga o braço pra lá, até joga pra lá. Eu já envolvi no estrangular, né? Não consigo fazer a pressão. Ative pra vontade, dá a volta lá, tá? Ok? Subiu o joelho, posso até pegar aqui no oponente ou não, arrastando dentro do teu braço, ó. A minha zé está esticada aqui, ó. Mateu, ó. Ok? É lógico, se eu ainda me dar uma sequência travada aqui, ó, trazendo o oponente pra mim, ó. Se você levantar, ó, já batendo ainda no braço nessa ordem, saiba que você já perde. Só isso.